A Lua Devoto Que alegria ter você juntinho com a gente aqui na TV Pai Eterno Hoje eu estou aqui no prédio da Associação dos Filhos do Pai Eterno Porque hoje é um marco para a história de toda a associação Nós hoje estamos divulgando, depois de toda a diretoria, todo o sistema de complice Ter se reunido, nós então identificamos, colocamos no papel, colocamos metas Colocamos então missão, valores e visão Que nós precisamos ter como essa entidade evangelizadora Viu que já está no nosso painel aqui de entrada, né? Todos os colaboradores que chegarem vão se deparar hoje com a nossa missão Visão e valores estão nos outros andares e já já a gente mostra para você Mas antes de tudo eu quero lembrar que é você, querido filho evangelizador Querido filho do Pai Eterno que faz esta obra acontecer Seja na construção da nova casa do Pai As obras sociais redentoristas que atendem centenas de famílias Que vivem em estado de vulnerabilidade social Em Trindade e também em Goiânia Nós temos ainda todo um trabalho feito e realizado Na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Você viu, né? Que todo o telhado do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Foi trocado e nós estamos agora em momento de arrecadação Para conseguir concluir o sistema de ventilação Os forros do Santuário Ter um ambiente gostoso de se reunir como família A gente espera você E é claro também com a TV Pai Eterno Nós precisamos do seu sim, da sua ajuda, da sua colaboração Então ligue agora pelo 62-3506-9800 62-3506-9800 Vem fazer parte dessa família de amor que espera por você Mas vamos acompanhar então a chegada de alguns colaboradores aqui da AFIP Vendo esse painel aqui, ó, da missão Sueli, vamos ler então o pessoal que está acompanhando a gente de casa Qual que é a visão da Associação dos Filhos do Pai Eterno? Vamos lá, Vanessa Visão Ser referência na promoção da fé e da fraternidade no mundo Por meio da universalização da mensagem do Divino Pai Eterno Da expansão de ferramentas e projetos de comunicação E da ampliação das estruturas de acolhimento Especialmente na construção do novo santuário Essa comunicação acontece todos os dias com a gente aqui Com esse amor do Pai Eterno Com certeza Todos os dias nós estamos aqui acolhendo E prontos para mostrar o melhor para os nossos devotos em casa Sueli, uma das grandes perguntas e questionamentos que os filhos do Pai Eterno sempre fazem É sobre a construção da nova casa do Pai Esse é aquele que está lá guardadinho no nosso coração Que a gente tem assim um anseio de ver pronto, não é? Ah, com certeza Vai ser um grande momento a entrega dessa obra para nós devotos Que aguardamos tanto E confiamos nessa obra do Pai Eterno É isso mesmo, nós todos reunidos na casa do Pai, na nova casa O que você achou da visão? A construção da nova casa do Pai Realmente assim, os devotos todos estão esperando Sim, Vanessa, todos nós estamos esperando Os devotos também ansiosos E essa construção acontece com a ajuda, com a colaboração E com o trabalho nosso de cada dia também, não é? Exatamente, com a ajuda dos nossos devotos, né? E com o nosso trabalho Foi uma surpresa muito grande Achei maravilhoso Olha que lindeza Olha que bonito E isso vai guiar nosso trabalho, hoje e sempre Com certeza, Vanessa Hoje e sempre Eu vi ontem isso Achei maravilhoso Fiquei aqui namorando esse painel Nossa, demais Promover a evangelização Levando ao mundo a mensagem de amor Do Divino Pai Eterno A partir do Santuário de Trindade Só de falar isso, não dá vontade de chorar E olha, não está só aqui não Tem outros andares O segundo andar e o quarto andar também Tem ainda valor e visão da associação Poxa, isso aí é maravilhoso, né? A partir daqui a gente propaga para o Brasil E para o mundo inteiro Essa mensagem tão fantástica Que a gente tem experimentado todos os dias Do Divino Pai Eterno Oi, Tony. Gostou dos valores aqui fixados para a gente? Nossa, Vanessa, gostei demais. Todos os valores que a FIP entrega com a gente todos os dias, tanto os funcionários quanto os devotos. Vamos ler para o pessoal que está de casa, acompanhar juntinho com a gente valores. Fé, misericórdia, acolhimento, fraternidade, tradição e integridade. E tudo isso está presente no nosso dia a dia de trabalho todos os dias. Está presente em todas as nossas ações, em todo o trabalho que a gente faz, com muito carinho e muita fé. A missão, visão e valores da Associação dos Filhos do Pai Eterno dita para a gente um caminho que nós devemos seguir para vivenciarmos cada dia mais uma nova forma de evangelizar, levando o amor do Pai Eterno a tantos corações e a tantos lares do nosso Brasil. Essa realidade de termos fixado nas paredes do nosso prédio, missão, visão e valores. Dando então e ditando para a gente toda a realidade que precisamos seguir no nosso trabalho e na nossa evangelização. O nosso desafio era como fazer com que os colaboradores pudessem entender um pouco do nosso sentimento, do nosso querer, da nossa vontade, que é a vontade deste Santuário do Divino Pai Eterno. Essa missão, essa visão e esses valores que são fundamentais. Quando nós colocamos aqui nas paredes o resultado deste trabalho, veio no meu coração esse desejo de que todos aqueles que, andando por os corredores da Associação, possam internalizar isso na vida. Porque somos realmente uma família e precisamos ser uma família. Porque a missão, ela acontece aqui, na casa do Romero. Quando eu passei ali pela porta de entrada, a primeira vez, eu liguei para minha mãe e falei Mãe, eu vou trabalhar num lugar abençoado. Quando foi definida a missão, visão e valores, o trabalho que chegou para nós foi traduzir isso em imagem. Muitas mãos, muitas pessoas ali podendo opinar. Contemplar todos aqueles que fazem parte dessa devoção. Leigos, consagrados, religiosos. Então, nós utilizamos o recurso da linha contínua para contar essa história. Narrada em 1840, com o encontro do medalhão, por Constantino e a Rosa. Algumas estruturas foram representadas ali acima, como matriz. As obras sociais representadas pela Vila São Bento Cotolengo. E o Santuário Basílica, hoje, como amplificador dessa devoção. Através dos raios, eles estão presentes em 360 graus. Ou seja, isso quer dizer que ele alcança todos os lares, todas as pessoas. E que tem a função de alcançar também o mundo. O dia que nós encerramos, de fato, e publicamos o texto, nos abraçamos e dizemos, olha que maravilha que nós conseguimos alcançar. Tudo está ali, integrado, numa palavra, numa frase, mas que se transforma numa realidade vital de todos os dias dentro dessa casa e em todos os ambientes onde atuamos enquanto o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E todo esse trabalho de organização, de missão, valores e visão nós só conseguimos porque, claro, você, querido filho do Pai Eterno, está conosco nessa missão. Então, nós organizamos tudo para melhor servir, melhor irradiar o amor, a fé, a devoção ao Divino Pai Eterno por esse nosso Brasil. E a gente agradece por você fazer parte da nossa família de amor. Amanhã eu encontro você em outro cantinho especial da nossa evangelização. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho